O senador do Rio Grande do Sul, pelo progressistas e candidato do partido ao governo do estado do Rio Grande do Sul, nas eleições de 2022, palestrou na Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, na noite da última sexta-feira. Luiz Carlos Reis manteve contato com a entidade empresarial para falar aos empresários e a comunidade farroupilhense sobre os seus planos para o estado. Com o tema Como Desenvolver o Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Reis falou sobre investimentos na infraestrutura rodoviária, na construção do aeroporto regional de Caxias do Sul, no Porto de Arroio do Sul e também seus planos para a educação. Durante a entrevista, a reportagem da TV Serra, após a finalização da palestra, na reunião jantar promovida pela Cix Farroupilha, o senador Gaúcho do Progressistas tratou de agradecer pelo espaço concedido pela entidade empresarial farroupilhense. Primeiro, quero agradecer a CIC de Caxias de Farroupilha, Sindiloja, CDL, as entidades que aqui estiveram, nosso prefeito Fabiano Feltrin, vereadores e lideranças empresariais aqui de Farroupilha e também da Serra Gaúcha. Para nós é muito importante prestarmos contas dos votos que eu recebi em Farroupilha e também na Serra Gaúcha e agora o trabalho que nós já fizemos como senador, tipo assim, o aeroporto de Caxias que já está praticamente encaminhado, o Porto de Arroio do Sul, obras importantes que o Heinze, como senador, fez para o Rio Grande do Sul, mas em especial para a Serra Gaúcha. Então, apresentamos para eles propostas que nós já fizemos e também o que é possível fazer pelo Rio Grande do Sul, mas em especial para a Serra Gaúcha. Ponto importante, o desenvolvimento através da nossa infraestrutura. Estamos hoje com a estrada andando que vai ajudar toda a Serra Gaúcha, chama-se estrada transassoliana, o recurso que o senador Heinze colocou, eu com o senador coloquei recurso de 8 milhões de reais, é uma estrada chamada transassoliana, que vai ligar São Sebastião do Caí, Capelo de Santana, Portão, para você chegar em Nova Santa Rita, ainda chega na 386. Essa estrada está em andamento nesse instante, falta 5 ou 6 quilômetros para terminar e será uma alternativa para você sair da rodovia que vem, não é do parque, é a rodovia 116. Na 116, nós já acertamos que está sendo feita nesse instante a duplicação da ponte do Rio do Sul, isso também vai ajudar a Serra Gaúcha, porque tranca tudo em São Leopoldo. E essa duplicação está andando e foi o trabalho que eu fiz como senador, acertar que essa obra fosse realidade, ajuda o processo. Como eu não tenho dinheiro para fazer a rodovia do parque, que é a ideal, essa um dia vai sair, mas nesse instante não dá, então nós estamos achando alternativas, essas alternativas que nós estamos trabalhando. E aí vem também conosco a questão do aeroporto de Caxias, que nesse instante a prefeitura está concluindo o projeto e deve licitar ainda esse ano um novo aeroporto para a Serra Gaúcha, que o Cartagena já está limitado. Tem um aeroporto novo, moderno, mais amplitude, que serve a Serra Gaúcha como um todo e também o Vale das Hortências, Canela, Gramado, o grande turismo que a Serra tem, que Gramado e Canela também tem. Isso também já é real, o projeto está andando nesse instante com a prefeitura de Caxias. E a obra mais importante do Rio do Sul é o novo porto gaúcho, que é o porto de Arroio de Sal. Esse projeto também está sendo concluído e esperamos ainda licitar essa obra esse ano, totalmente privado, 6, 7, 8 bilhões de investimentos, que muda a cara do Rio Grande do Sul. Toda a Serra Gaúcha, toda a Serra que exporta ou importa, é muito mais próxima para o estado de Arroio de Sal do que o estado de Rio Grande. Toda a região metropolitana do país, do estado, vai estar mais próximo de Arroio de Sal do que hoje de Rio Grande. Todo o setor calçadista da região de Novo Hamburgo, mais próximo de Arroio de Sal do que estão de Rio Grande. Todo o setor do fumo, Santa Cruz, Verançoa, mais próximo de Arroio de Sal do que estão de Rio Grande. Então, isso vai mudar a fisionomia do Rio Grande do Sul, que é o segundo porto marido, porque nós trabalhamos há quatro anos. Isso é a realidade hoje. Nós apresentamos essas e tantas outras coisas que o Raios está fazendo. Agora, um ponto importante, educação. Temos que trabalhar forte na educação das nossas crianças, que hoje está um caos às escolas estaduais no Rio Grande do Sul. Quando Sartori foi governador, nós tínhamos 845 mil alunos na rede estadual. Hoje, tem 730 mil. Onde é que foram as 115 mil crianças? Se evadiram da escola. Tem que fazer com que essas crianças voltem para a escola. E uma educação de qualidade. Eu pego o dado da Secretaria de Educação do Estado, português, por exemplo, 62% de um aluno do terceiro ensino médio está negativo, 62%. Matemática pior, 92%. Escolas abandonadas, professores, alunos e estudantes, uma degradação das nossas escolas. Então, nós temos que recuperar a autoestima dos professores, dos funcionários e das próprias escolas, para recuperar também que as crianças voltem para a escola. Isso é a educação que nós estamos trabalhando nesse instante. Assim é a segurança pública, assim é a questão dos nossos hospitais. Tem mais de 200 mil pessoas na fila de espera dos hospitais. Tem que acabar com isso. Então, nós temos que fazer desenvolvimento com o recurso da iniciativa privada. Ajudamos fortemente aqui hoje. Os 14 quilômetros da estrada da BR-470 já foi autorizado passar para o Estado. Aí vai ter uma modificação em cima da REA-122, que vem da região metropolitana para chegar aqui na Serra Gaúcha. Então, também o Heinze ajudou para que isso acontecesse. Hoje a REA já está autorizado pelo ministro Tarcísio e hoje pelo DENIT, pelo próprio Ministério da Infraestrutura, esses 14 quilômetros que vai somar as estradas estaduais para fazer a privatização dessa estrada que vai ser concessionária. É uma nova rodovia. Primeiro lá, o acesso à Serra Gaúcha, por a 122, que também nós ajudamos. Então, tem muitas coisas que o Heinze, senador, já fez e quer continuar fazendo. Sem contar a ajuda de todos os hospitais da região e do Rio Grande do Sul que nós ajudamos durante a pandemia. Todos os hospitais filantrópicos, como é o caso do Hospital de Farropilha, Caxias, Bento, Garibaldi, todos nós ajudamos e queremos continuar ajudando durante a pandemia e vamos continuar ajudando para frente também. Senador, o que está faltando para o Rio Grande do Sul? É planejamento? É gestão? O que falta ao Estado? O atual governador conseguiu equilibrar as contas do Estado com o dinheiro que recebeu do governo federal, que é muito importante, 3 bilhões e 400. Isso ele não fala, mas recebeu. Não pagou a dívida com a União, que o Sartor pagou 5 bi, o atual governo não pagou nada e deixa 14 bi para que nós paguemos para frente. Falta sim gestão. Veja nas questões ambientais. O Benílio Perini se apresentava uma proposta, questão da FEPAM, por exemplo. Vou dar um dado para vocês. O licenciamento ambiental, uma empresa para fazer um empreendimento aqui no Rio Grande do Sul de nove milhões de reais, gasta quase um milhão, um milhão de taxas que tem que pagar para a FEPAM. Sabe quanto custam essas taxas em Santa Catarina? 48 mil reais. Por que vou cobrar 900 mil reais aqui no Rio Grande do Sul? Para um investimento de nove milhões de reais. Isso é inacreditável, mas está acontecendo. Além do mais, não é pelo valor da taxa. Eu também tenho 3, 4, 5 anos de espera para conseguir uma licença. Santa Catarina paga 48 mil reais e tem 3, 4 meses de licença. 3, 4 meses, 3, 4 anos. Não pode acontecer. Essa burocracia, eu tenho que auxiliar quem quer empreender no Rio Grande do Sul, atrair investimentos que hoje vão para Santa Catarina, Paraná e outros estados. Nós perdemos esses investidores. Portanto, nós temos que simplificar, desburocratizar e reduzir a carga tributária do Estado para que as empresas sejam incentivadas a ficar no Rio Grande do Sul. Fica aqui no Estado, gera emprego aqui no Estado e riqueza aqui no Estado. Isso é o que nós entendemos que precisa. O senhor mesmo disse durante a sua exposição que só o trabalho, o emprego, tirarão o Rio Grande do Sul da posição que ele está. Nós temos hoje quase 500 mil desempregados no Estado e nós temos muitos locais faltando mão de obra. Nós vamos a fortemente o sistema S, SESI, SENAI, SEBRAE, SENAR, SENAC, o sistema S conectado com as prefeituras e com as nossas entidades de classe. Vamos fazer esse Estado avançar. Tem oportunidade em qualquer canto do Estado. Temos que fazer as coisas acontecerem. O Estado do Rio Grande do Sul, com raiz no poder, será um indutor do desenvolvimento do nosso Estado. Ao longo do jantar, após a explanação do candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Raiz, os convidados tiveram a oportunidade de se manifestarem e fazerem perguntas ao convidado. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.